No fim do mês passado, este professor registrou um boletim de ocorrência em que relata uma possível agressão e ameaças de um gestor de uma escola da Polícia Militar do Amazonas. A Seduc e o comando da PM informaram que já estão tomando as devidas providências. Caso como esse foi trazido a plenário pelo deputado Fausto Júnior. O parlamentar cedeu tempo ao advogado da Associação de Pais e Mestres das Escolas Militares do Amazonas, que denunciou outras situações de assédio moral e sexual contra professores. As denúncias chegaram à associação de professores vítimas de assédio moral e de assédio sexual. Fraude em notas escolares aparecendo aprovado no início deste ano letivo, que ficou aprovado no ano passado. Desvio de finalidade na aplicação dos dinheiros da PMC, pagando obras, a nosso ver, superfaturadas, empréstimos, jantares, almoços, com recursos que deveriam ser usados únicamente e exclusivamente em prol da melhoria da qualidade do ensino. O representante disse ainda que já denunciou aos órgãos competentes possíveis fraudes nas verbas das associações e pede providências. Esperamos que daqui para frente nós tenhamos celeridade e efetividade para apurar isso da melhor forma possível. O deputado Fausto Júnior apresentou um PL que vai regulamentar de forma unificada os estatutos das APMCs das Escolas da Polícia Militar do Amazonas. Dentre alguns aspectos que esse projeto vai tratar, ele fala da inamovibilidade de todos os integrantes das APMCs, para que não tenha uma retaliação muito comum que nós vemos hoje, é que quando aquele integrante, porque a APMC é uma associação independente do comando, é uma associação civil. Então, o comando militar, quando ele não tem a ingerência, digamos assim, sobre a APMC, devido ao presidente da APMC ser militar, ele transfere esse militar. Isso tem sido muito difícil para que eles possam atuar de forma satisfatória dentro das escolas. O assunto ganhou apoio dos demais parlamentares. O deputado Dermilson Chagas já denunciou na Aleã outras irregularidades nas escolas militares do Estado, a exemplo da falta de professores e a recomposição de aulas. O deputado Wilker Barreto sugeriu que as questões fossem discutidas na Comissão de Educação da Casa, juntamente com a Seduc e os pais dos alunos das escolas. A deputada Terezinha Ruiz, presidente da comissão, disse que o grupo já está acompanhando os casos e que vai realizar uma audiência pública para ouvir os envolvidos. A parlamentar anunciou ainda que até o fim do ano, a Seduc deve chamar novos professores do último concurso para atender a demanda das instituições. Por sugestão do deputado Sinésio Campos, vice-presidente da comissão de educação, a data da audiência pública está marcada para a próxima quarta-feira, 18 de setembro. E aí E aí E aí